Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu já vim aqui, ó, nessa manhã. Já aguamo todas as plantas. Tá tudo molhadinho já, graças a Deus, tá? Aí vim aqui, gente, eu vou fazer uma colheita de um cacho de banana. Aí resolvi gravar pra vocês, porque eu tenho colhido banana aqui direto. E não tem gravado, né? Aí hoje resolvi gravar pra vocês. Essas daqui ainda não tá no ponto de colher, não. Essa banana aqui, gente, é uma banana enxertada. Ela é banana prato com banana maçã, sabe? Ela tem um gosto bem de banana maçã, por ela ser uma banana enxertada. Esse pé aqui, ó, ela dá bastante muda. Já andei tirando algumas mudas dela. Mas também ela é bem produtiva. Vocês têm essa banana aí na cidade de vocês, na região de vocês? Deixa aí no comentário pra mim se vocês têm. Essa moitinha aqui, que a gente fala, deu dois cachos. Olha o tamanho deste cacho. É um cacho bem grandão, ó. Eu cortei aqui pra ela poder adevezar rápido, ó. Olha quantas pencas nesse cacho. Essa banana é muito gostosa. Eu trouxe lá da outra casa da minha mãe. Ela tinha dessa banana lá e era uma delícia. Ela conseguiu essa muda. Alguém deu pra ela de presente, né? E essa muda fez bastante muda que a gente já tem aqui. Tem lá na outra casa da minha mãe. E é uma delícia. Eu já andei colhendo, já, acho que foram os três cachos dela aqui na horta. E acabei não mostrando pra vocês. Mas a banana, gente, que eu vou colher, não é esta banana, sabe? É outra banana que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu não sei na região de vocês como ela se chama. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou colher essa banana aqui. Aqui na nossa região, gente, ela tem vários nomes. A gente conhece como banana figo, banana sapo, banana de fritar, sabe? E na região de vocês, como se chama essa banana, gente? Olha, ela tá já no ponto já de tirar, tá? Eu vou tirar ela pra poder amadurecer. Eu não vou deixar pra amadurecer aqui, que os pássaros comem tudo. Amadureceu dois cachos. E eu deixei de propósito pra eles, né? Eles também tem que deixar alimento pros pássaros, né? Só que esse eu quero colher. Porque já tá começando a amarelar, senão eles vêm e começam a bicando. Olha só que linda que ela é. É muito gostosa. A gente come ela aqui cozida. Com café, ou ela bem fritinha, com canela e açúcar. Na região de vocês tendo essa banana, fala pra mim aí no comentário. Ju, aqui na minha região se chama assim, banana tal, tá bom? Eu vou cortar aqui o cacho e vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou cortá-la aqui, no patão. Ai, muito pesada. Olha o tamanho, tá vendo? Muito grandona. Agora vamos tirar aqui as penca pra gente, pra ela correr, escorrer a cica, gente. Pra gente levar ela pra casa. Dá um cortinho, dá uma quebradinha. Ó, que linda. Esse é um cacho pequeno que deu, esse pé é o primeiro cacho, que dá dessa aqui. Já colhi dessa já, mas do outro pé. Desse aqui, desse pezinho que eu colhi aqui hoje, é o primeiro cacho. A gente, ele já tá com a muda ali, já querendo colocar também. A gente lava ela pra tirar a cica. Deixa eu lavar, que não tem problema, não. Ela madurece a mesma coisa. Mais essazinha. Ó, deu, né? Quatro penca e uma pequenininha. Vou lavar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, agora a gente lava, ó. Pra tirar essa cica. Se você não quiser lavar, não tem problema. Pode lavar, pra não pegar cica na roupa. Ai, Ju, a banana não vai adorrecer porque lavou. Todas as bananas que você compra no supermercado, ela é lavada antes de ir pra banca. Tá da cica. Olha que lindona. Gente, é tão prazeroso a gente plantar. Eu plantei essas bananas aqui. Fez um ano agora que eu plantei elas. Já estamos já colhendo, ó. Com um ano. A banana, ela dá com um ano. E é muito fácil plantar a banana, gente. É só tirar uma muda. Ontem eu plantei cinco. É, tirar a mudinha do próprio pé. Então, a gente escolheu, abre uma cobre e coloca. Coloca alguma matéria orgânica. Estevam, qualquer outra matéria orgânica que você tiver. Junto do pé. E ela produz bastante. Esses pés aqui, quando eu plantei, eu gravei um vídeo mostrando aí no canal. Tem um vídeo delas, quando eu tava plantando essas bananas aqui. Se vocês quiserem ver. Aí depois, vocês dão uma olhadinha. Que tem um vídeo aí. Eu plantei a banana e os pés de coco. Os pés de coco também já estão bem grandão. Já estão quase produzindo. Também. Plantamos junto aqui, eu e a Adriana. As pessoas estão perguntando. Ju, cadê o pastor Adriano que não tá aparecendo mais? É porque ele arranjou um trabalho, gente. Aí ele vai cedinho, seis horas. Só volta seis da noite. Aí não dá pra aparecer nos vídeos, né? Mas quando ele estiver em casa, no dia de domingo que eu for gravar o vídeo. Ele vai aparecer aqui sim, com certeza. Pra poder tá deixando uma palavra aí pra vocês. Tem algumas pessoas que gostam, né? Em nome de Jesus. Vocês gostaram, pessoal? Então, se vocês gostaram dessa coleta, uma coleta é simples de banana aqui na nossa região, banana figo ou banana sapo. Aí na região de vocês, eu não sei como é que chama. Vocês gostaram, né, Davi? Quem gostou tem que fazer o quê? Então, pessoal. Se você gostaram do nosso caixa de banana bonitão, gostaram? Então deixa aqui o seu bastante joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha pra todos os aplicativos. Todo aplicativo que você tiver. O WhatsApp. Todos. Que vai ajudar as outras pessoas a se sentirem a plantar. Ter uma horta maravilhosa. Uma vida mais saudável. E ter esse caixa de banana bonitão. E comenta aí embaixo, pessoal. Comenta bastante aí embaixo. Que é muito, muito, muito comentário. E a gente tenta responder todo mundo. Só que é muito comentário mesmo. E quando a gente responde, a gente se sente uma família. Então comenta bastante aqui embaixo. E um beijão. Pra todos os inscritos. Cidade, regiões, países. Que tá chegando agora. Porque é desde o começo. Quando o canal começou. É que tá pedindo um beijão nos comentários. Um beijão. Eita, glória. Então é isso, pessoal. Gostaram dessa colheita? Como o Davi falou. Gostou? Deixa like. Compartilha esse vídeo. Que o Papai do Céu possa abençoar o dia de vocês. Em nome de Jesus. E fica com a nossa banana linda. Beijo pra vocês.